Markdown tem sido uma forma bastante popular de se produzir documentação e de se publicar coisas na web. E é por isso que eu escolhi falar um pouco sobre ele e como o Markdown é usado em conjunto com um repositório conhecido como o GitHub. Meu nome é André e eu sou tanto do Instituto de Computação da Unicamp, onde eu sou coordenador do Laboratório de Sistema de Informação, mas eu também sou do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. E a gente vai começar falando um pouquinho do que é o Markdown. Então o Markdown é uma linguagem para você escrever documentos, certo? Você usa ele para escrever um documento que você queira publicar de alguma maneira ou apresentar, né? Os formatos do Markdown, eles são produzidos na forma de símbolos, né? E alguns podem perguntar, poxa, mas hoje em dia com esses processadores tão sofisticados de texto que eu não preciso pensar em símbolo nem nada, eu só aperto os botõezinhos e fica tudo assim. Por que usar o Markdown, né? Então, a razão é porque o Markdown, quando você usa um processador de texto sofisticado, o arquivo que ele produz depois vai ser dificilmente processado por outras ferramentas. Ele é muito difícil de processar, cada formato tem suas especificidades, etc. No Markdown você tem um formato muito simples que pode ser lido e interpretado por qualquer um. E é por isso que ele está se tornando muito popular em diversos contextos, tá certo? Então, os símbolos que você vai usar, eles são simples, você aprende muito rápido, eles são intuitivos e eles são semelhantes ao que você vai ter no resultado final. Essa é a grande ideia, tá? E aí você vai ter sites e ferramentas que vão pegar essa escrita que você fez com alguns símbolos e vai transformar num texto no formato final, tá? Eu vou mostrar especificamente uma, né? Se você quiser saber mais sobre o Markdown, existe a especificação padrão do criador, que está nesse site que tem o link aqui. Você pode entrar lá, tem um texto muito bem escrito, que resume as principais funcionalidades. Nesse vídeo eu não vou mostrar todas elas, eu vou mostrar só um conjunto inicial de funcionalidades para vocês aprenderem, tá? E eu também vou mostrar esse Markdown no GitHub. O que é o GitHub? O GitHub é um repositório, não é? É um site, vamos chamar assim, que tem um repositório onde você pode armazenar seus dados livremente, né? E você pode colocar código lá, você pode colocar dados e você também pode colocar documentação, que é o que vai nos interessar hoje, certo? E o GitHub, ele aceita que você crie documentos em formato Markdown. Ele, na verdade, e aí tem um link que eu estou colocando nesse Mastery Markdown, ele acrescenta coisas sobre a especificação padrão do Markdown que você pode achar interessante, como tabelas e coisas assim, tá certo? Só que a gente não vai tratar dessas especificidades hoje, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar um conjunto, um subconjunto do Markdown, tá certo? Então, para fazer isso, a gente vai entrar aqui num... Você precisa ter um site no GitHub se você quiser seguir isso que eu estou fazendo. O GitHub não é o único lugar onde você pode usar Markdown. Aqui é o Mastery Markdown. Desculpa, aqui eu entrei na aba errada. É esse, desculpa, é esse aqui, ó. Esse aqui é um site no GitHub. O GitHub não é o único lugar que você pode usar Markdown e não foi quem inventou o Markdown. Mas é um dos lugares onde você pode usar. Você vai poder usar o Markdown em vários outros contextos. Na verdade, o que eu estou mostrando aqui é como usar o Markdown no GitHub para você construir documentações. Por exemplo, esse aqui é uma página no GitHub do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, tá certo? E aqui a gente está documentando oficinas, certo? Então, vocês vão ver aqui, ó. Esse documento que vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar daqui a pouco, ele foi escrito originalmente em Markdown e aí ele é transformado num documento bacana, de apresentação bacana, pelo GitHub, tá? Se você entrar, por exemplo, na oficina de aviões aqui, que é ficar nessa pastinha, você vai ver aqui também que tem um documento. Tudo isso aqui que vocês estão vendo foi escrito em Markdown. Então, vocês estão vendo que o Markdown é bastante poderoso. Você consegue construir umas coisas bem sofisticadas em Markdown, tá certo? Então, eu vou dar um passo a passo de como você faz quando você quer construir documentos no GitHub. Você, se você quiser que o GitHub, de forma padronizada, apresente o seu documento, esse documento, ele deve ter esse nome aqui, ó. Readme em maiúscula ponto MD. MD é a extensão padrão para o Markdown, certo? Por exemplo, no GitHub, quando você cria, ele é organizado em pastas, tá certo? Esse Readme está na raiz do documento. Mas, eu posso colocar arquivos de Readme dentro de pastas. Por exemplo, se você entrar aqui em energia, como eu entre em aviões, tem um arquivo Readme aqui, que tem esse Markdown aqui. Então, na verdade, você pode ir colocando um arquivo desse em cada pasta. Aí, cada vez que você entra na pasta, você vai ver o documento daquela pasta. Por exemplo, aqui você entrou em aviões, você vai ver o Readme da pasta de aviões. Você entrou em eventos, você vai ver o Readme, aqui, olha. Isso aqui é um Markdown também, tá vendo? Da pasta de eventos. E assim por diante, tá certo? Depois, eu não vou mostrar isso nesse vídeo, mas você pode pedir para o GitHub transformar essa sua estrutura num website, certo? No caso do museu, por exemplo, a gente fez isso. Eu acho que eu posso até mostrar aqui no final. No final eu mostro. Aí ele vai criar uma página para você e aquele Markdown vai virar um website, se você quiser. Então, eu vou criar aqui com vocês um documento Markdown agora. E eu vou colocar numa pasta. Na verdade, eu vou colocar aqui create new file. Eu vou mandar ele criar um novo arquivo. E no GitHub, se você quiser colocar alguma coisa dentro de uma pasta, você escreve o nome da pasta. Por exemplo, eu vou criar uma pasta chamada docs, que vão ser os documentos do museu, não é? E aí eu vou tomar barra. Aí você já viu que ele já fez uma pastinha? E aí eu vou fazer assim, readme.md. Porque esse... Opa! O m é minúsculo, md. Tá? Esse é o nome do arquivo que eu vou criar. Então, ele já vai entender na hora que eu fizer que eu quero fazer um documento Markdown. Certo? Ok? Então, vamos dizer assim, olha. Este documento... Eu estou começando a escrever. Isso aqui é Markdown já. Descreve como escrever em Markdown. Não é legal isso? Bom, se você quiser ver como é que ele vai ficar, você dá um preview. Clica aqui em preview. Nada de especial até agora. Ele vai reproduzir aquele texto que eu fiz. Tá certo? Só que agora a gente vai aprender outras coisas do Markdown. Por exemplo... Ah, eu quero aprender agora como é que eu faço um título. Certo? Então, aí é que o Markdown começa a ganhar força. Né? O título em Markdown, você vai escrever o texto sublinhado, como está aqui à esquerda, com iguais ou com tracinhos. Tá vendo? Como você está vendo aqui. Ou... Você usa um sustenido antes do texto. No caso do sublinhado, você tem dois níveis. Se você botar o sublinhado com igual ao nível 1, que é o primeiro título, você botar o sublinhado com tracinho ao nível 2, que é um subtítulo. O sustenido, ele dá para você mais níveis. Um sustenido é nível 1, dois sustenidos nível 2, e assim por diante. É por isso que eu gosto de usar mais o sustenido. Mas fica a seu cargo. Às vezes, usar o sublinhado ajuda visualmente a ver melhor as divisões. Então, em algumas vezes, eu até uso o sublinhado. E você pode misturar sublinhado com um sustenido. Tá? Não tem problema nenhum. Vamos fazer misturado? Ou não? Não. Eu vou acabar confundindo vocês, né? Fazer misturado. Então, vamos fazer assim. Eu vou escrever aqui agora um título. Tá? Então, eu vou criar uma linha aqui e vou colocar um sustenido. E vou fazer assim. guia de uso do Markdown. Isso aqui é um título. Tá certo? Quando eu der o preview aqui, o que vai acontecer? Olha só. Ele virou um título. Guia de uso do Markdown. Tá? Ele, na hora que ele transforma, ele já transforma em um título. Certo? Não é fácil esse negócio? Ah, é muito fácil usar isso aqui. Não é? É muito fácil. Você simplesmente vai lá e escreve, né? Esse tipo de colocação, de construção. Né? Aí, você pode colocar aqui subtítulo. Por exemplo, passo, links, referências. Vamos chamar aqui referências. Note que referências, eu estou escrevendo com dois sustenidos. Tá? Opa, faltou um R aqui. Né? Referências. Então, quando você der o preview aqui, você vai ver que referência saiu como um subtítulo. Tá? Então, isso é a forma de fazer título. É facílimo. Tá certo? Maravilha. Agora, vamos ver como é que a gente faz outras coisas. Tá certo? Então, a próxima coisa são as listas. Não é? Os bullets. Eu quero criar listas. Também é fácil. Você coloca um asterisco e os itens. Ele vai transformando em itens. E se você der uma orientação para o espaço, ele vai transformar em sub-item. Tá certo? Então, vamos ver isso aqui, olha. Por exemplo, eu quero colocar as referências. Tá certo? Então, aqui estão. Vocês estão vendo o meu markdown. Estão aqui, né? Deixa eu aumentar mais aqui, porque você vê até melhor. Tá vendo? Referências aqui. Bom, aí eu quero colocar a primeira referência aqui, olha. Eu vou colocar um asterisco. Tá certo? Por exemplo, site oficial do markdown. Tá certo? Isso aqui, daqui a pouco eu vou ensinar vocês a fazerem link. E aí eu vou mostrar como é que é. Então, por enquanto, não. Vamos deixar assim, só um bullet. Markdown no GitHub, por exemplo. Vamos supor que eu quero listar referências possíveis. Tá certo? Se você der um preview aqui, o que vai acontecer? Olha que lindo. Ele vira um bullets. É bem simples. Tá certo? Então, por exemplo. Ah, o site oficial do markdown, ele tem um nome. Aí eu vou colocar um subbullet aqui. Tá certo? Aí esse nome que vocês estão, né? Que eu vou pegar aqui. Eu estou deixando vocês loucos com essa troca de janela, né? Vamos pegar aqui, ó. Ele chama Daring Fireball. É esse nome aqui. Tá certo? Daring Fireball. Então, eu vou escrever lá. Né? Deixa eu escrever aqui. Daring Fireball. Certo? E esse aqui tem um subtítulo que é Mastering Markdown, por exemplo. O que vai acontecer? Quando vocês olharem lá no preview, né? O que vocês vão ver aqui no preview? Vocês vão ver subbullets. Ele vai criando. É muito simples usar o markdown. É muito simples. Tá certo? E aí ele fala que você pode... Então, eu vou dando aqui nessa aba Edit. Eu vou escrevendo. E nessa aba preview eu vou vendo como ele vai ficando. Então, por exemplo. Você pode usar listas numeradas também, tá? Por exemplo, se eu botar um, primeiro item, dois, segundo item. Ele vai fazer uma lista numerada. Tá certo? Aí, se você olhar lá no preview, ele vai sair bonitinho como uma lista numerada. Tá certo? E aí, eu acho que dá para fazer subitens também. Só que eu nunca testei aqui, para ser sincero. O que acontece se eu fizer assim? Se ele vai botar 1.1 ou se ele vai... Ou eu tenho que botar 1.1. Ah, ele coloca assim. Olha que bonitinho. Não é legal? Legal. Fica como subitem. Tá vendo? Bacana, né? Ok. Próxima coisa que a gente vai aprender. Então, vocês veem como é fácil e rápido aprender markdown? O cara que criou isso aqui é um gênio. É um gênio. Sabe? Tá? Eu deveria até dar créditos para ele aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Nesse Dying Fireball, que é o site dele. John Gruber. Tá certo? Quero agradecer a John Gruber, né? Pela criação do markdown. Tá certo? Bom. Agora, vamos ao próximo passo aqui. Link. Como é que eu faço um link? Eu quero fazer um link. Certo? Aí, é muito... É simples. É do jeito que vocês estão vendo aí em cima. Você vai colocar entre colchetes o texto que vai ser transformado. Ele vai ser transformado em link. E entre parênteses, do lado dele, tem que ser coladinho nele, o endereço do link. Tá certo? Vamos fazer isso? Tá bom. Então, vamos lá. Então, o que que a gente vai fazer? Opa! Eu cliquei na janela errada. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse Dying Fireball. Tá certo? Que é o site, né? Ponto net. E vai colocar lá, como se fosse um link. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente está aqui no nosso site do GitHub, né? Vou clicar na aba Edit. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu quero deixar depois esse documento. site oficial do Markdown. Esse Dying Fireball, eu quero transformar ele num link. Tá certo? O que que eu vou fazer? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar a palavra Dying Fireball entre colchetes, porque eu quero que... É isso que eu quero que apareça para o usuário final. Tá certo? E entre parênteses do lado, eu coloco um endereço. Certo? E aí ele vai... Quando eu clicar, ele vai para esse cara aí. Note que isso não precisa ser dentro de um bullet. Eu coloquei dentro de um bullet porque é esse contexto aí. Mas você pode colocar isso em qualquer lugar do texto. Tá certo? O Mastery Markdown é outra referência que eu quero colocar. Então, eu vou colocar o Mastery Markdown entre colchetes. E do lado, entre parênteses, eu coloco a referência. Então, quando você der o preview aqui, olha lá. Eles se transformaram em links. Se eu clicar nesse link aqui, ele vai abrir, como você vai ver, a página. Sensacional, né? Não é sensacional? Eu acho isso sensacional. Bom, então, vocês estão vendo como é fácil usar o Markdown. Muito fácil. Tá certo? Então, agora você me diz assim. Ah, André, mas eu gostaria de colocar imagens. Eu quero uma imagem aparecendo aí. Então, beleza. Então, a gente vai colocar imagens agora. Opa, estão me encostando de me ver grande? Eu até cliquei na tecla errada. A gente quer ver imagens agora aqui. Tudo bem. Vamos pensar numa imagem. Por exemplo, esse Dying Fireball aqui é uma imagem. E eu quero, na hora que eu botar lá o Dying Fireball, eu quero que ele apareça como site oficial. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou falar assim. Salvar imagem. Cadê? Deixa eu ver. Salvar imagem. Salvar imagem. Deixa eu ver se ele deixa eu salvar a imagem. Às vezes ele não deixa, né? Aqui tem copiar imagem. Salvar imagem como? Pronto. Então, eu vou aqui em documentos mesmo e aqui eu vou botar aqui Dying Fireball. É a imagem que eu quero guardar. Tá certo? Muito bem. Como é que eu vou fazer agora? Bom, eu poderia pegar o link completo da imagem. Por exemplo, eu posso pegar do próprio site original, se eu quiser. Por exemplo, eu posso chegar aqui, eu posso copiar o endereço da imagem. Tá vendo? Aí eu venho aqui no documento agora. E a gente vai colocar uma imagem aqui. Como é que a gente vai fazer? Bom, para fazer uma imagem, olha só. É isso aqui, ó. É dessa forma que você está vendo aí em cima. Tá certo? Bom, o que você vai fazer? Você vai escrever. Você tem que começar com uma exclamação. Então, o formato é muito parecido com o do link. Muito. Só que você começa com uma exclamação. Aí você bota entre parênteses o que a gente chama de texto alternativo. O que é o texto alternativo? É aquele texto que vai aparecer quando a imagem não aparece. Seja porque a imagem não está disponível, seja porque às vezes a gente está falando de acessibilidade. Alguém que não tem condições de ver a imagem vai poder ver o texto. Ou um leitor de tela vai poder ler o texto. Então, é sempre importante ter esse texto alternativo. E do lado, o endereço para a imagem. Então, eu vou mostrar como fazer isso de duas maneiras. Tá certo? De duas maneiras. A maneira número um é que eu vou linkar direto com a imagem original lá do cara. Tá certo? Então, vamos fazer assim, ó. Em cima desse site oficial do Markdown, em cima dele, eu quero colocar aquela imagem do Dyn. Certo? Então, eu vou colocar uma exclamação. Foi como eu falei para vocês, né? Aí, eu posso colocar aqui Derry Fireball, que seria o texto para quem não vai conseguir ver a imagem. E aqui, eu vou colocar o endereço da imagem. Só que aqui eu estou vendo que ele não mostra o endereço do arquivo. Eu não sei se vai funcionar. Pode ser que não funcione. Vamos ver. Porque aqui não está... Na hora que eu... Ah, não. Funcionou. Olha lá. É o link da imagem que eu copiei. Tá vendo? Aí, a imagem saiu ali. O problema que vocês vão ver no Markdown simples é que a imagem vai sair do tamanho que você... Ela vai sair do tamanho que... Do tamanho original. No Markdown simples, você não consegue mudar o tamanho dessa imagem. Aí, teoricamente, você teria que mudar a imagem na origem e depois jogar no site. Tá certo? Agora, se você quiser, você pode... Você pode... Usar dentro do Markdown HTML. E aí, no HTML, você faz o que você quiser. Você mistura as coisas que você quiser. Mas eu não vou mostrar isso aqui. Tá certo? Bom. Essa é a forma número 1. A forma número 2 é que naquela pasta documentos, a gente gravou a imagem lá. Não é? Deixa eu achar ela aqui. É... Eu devo ter colocado... Eu coloquei... Eu acho que nessa pasta documentos, pelo que eu me lembro. Não é? Não foi aqui que eu coloquei? Bom. É... Deixa eu só fazer uma pausa. Bom. Voltei. Então, eu mostrei que essa é uma das formas de... De fazer o upload da imagem. Eu vou mostrar uma outra forma. Tá certo? Pra mostrar essa outra forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar essa primeira versão aqui. Tá? Do site. Então, pra gravar essa primeira versão, eu vou dar um commit. O que é um commit? Um commit é uma operação que a gente faz, onde você fala pra o GitHub, né? Que você quer gravar isso lá no sistema e ele vai guardando as versões. Isso é bem legal. Né? Então, eu posso escrever aqui uma mensagem. Eu sempre sugiro que você escreva aqui pra você saber, né? Pelo exemplo. Primeira versão da página. Tá? E aí, eu dou um commit. Ele vai, então, gravar essa versão da página lá no GitHub. Né? E aí, se você entrar aqui na pasta oficinas, né? Deixa eu aumentar de novo aqui o tamanho. Se você entrar aqui na pasta oficinas e entrar em docs, você vai ver que ela aparece aqui embaixo. Tá vendo? Muito bem. O que eu vou fazer agora é uma segunda forma de inserir a imagem. Certo? E essa segunda forma, ela significa que eu vou subir uma imagem, né? Pro meu GitHub e fazer referência a essa imagem que eu subi. Eu quero colocar uma imagem aí, né? E eu quero fazer referência a essa imagem. Então, vamos supor que eu quisesse subir essa imagem do Dying Fireball. Certo? Bom, o que eu fiz? Eu não vou mostrar isso aqui, mas eu fiz a imagem num tamanho diferente. Eu mexi no tamanho da imagem pra ela ficar menor. Tá certo? Pra não ter que mostrar pra vocês HTML. Certo? E aí, agora, eu vou subir essa imagem. Tá? Então, pra subir, eu vou aqui pra Upload Files. Eu tô na pasta que eu quero gravar e eu venho pra Upload Files. Certo? E aqui, eu vou escolher o arquivo que eu quero. Que é aquela imagem que eu acabei de fazer. Que é aquele Dying Fireball que eu baixei. Certo? Só que agora é num tamanho diferente, pra ele ficar bacaninha. Ok? Então, eu subi aqui a imagem, o Dying Fireball PNG. Lembre-se, foi aquela imagem que eu gravei. Né? Imagem do Dying Fireball. Por exemplo. Eu posso botar logo, por exemplo. Essa aqui é a mensagem que a gente chama do commit. É a documentação das modificações que vão acontecendo no seu site. É importante que você saiba... Que você gaste um tempo escrevendo elas. Por quê? Porque quando... Se você entrar aqui na pasta, você vai ver que ele vai mostrar os arquivos aqui desse lado. Tá vendo? Que ele tá mostrando desse lado aqui. Tá vendo? Então, se você olhar aqui do lado do arquivo aqui, tem um textozinho que vai mostrando as modificações que você vai fazendo, etc, etc. Bom. Eu subi a imagem, mas ela ainda não vai aparecer no documento. Ela já tá lá no GitHub. Agora, eu vou editar esse documento. Então, eu vou clicar aqui na canetinha para editar o documento. E eu quero... Você diz assim. Agora, eu quero substituir essa imagem que eu tô pegando lá do website. Né? Quero pegar essa imagem e quero substituir pela minha. Como essa imagem está na mesma pasta do meu documento, né? Basta eu escrever o nome dela. Dying Fireball. Certo? .png, que é o tipo dela. Basta eu escrever o nome dela. Quando você olhar aqui, você vai ver que ele mostra, na verdade, a mudança. No fundo, ele mostra o que era e o que vai virar. Só que se ele tá assim, é porque ele não tá achando a imagem. Deixa eu ver. Eu devo ter escrito alguma coisa errada no nome do arquivo. Ah, eu escrevi Drain, né? E, na verdade, é Daring. Feito Fireball. Então, agora, ele vai mostrar a mudança. Certo? Então, você vai ver, ó. Era assim e vai ficar assim. Ele vai mostrando o que você tá mudando. Tá certo? Era de um jeito e você vai transformar no outro jeito. Se você quiser ver a versão final mesmo dela, né? De como isso aqui vai ficar, você pode, então, dar um commit. Tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar assim. Imagem menor. Né? Imagem do Dark. Ah, não preciso detalhar, porque lá, pelo arquivo, você consegue ver. Então, eu dei um commit aqui. Agora, você vai ver a versão final. Olha só como ficou bonito, tá vendo? Está com a imagem menor. Ok? Bom, agora, muito bem. Isso aqui é uma imagem, tá vendo? Se você clicar nela, no final das contas, ele vai para a imagem, no GitHub, né? Ok. Mas, o que eu quero fazer agora, né, com vocês, e esse é o supra-sumo final, e eu vou ensinar vocês a fazer isso, porque é uma espécie de recurso avançado, porque o museu usa bastante, é o seguinte. Eu queria clicar na imagem e ir para o site. Então, ao invés de aparecer um texto para eu clicar, eu quero clicar na imagem e ir para o site. Isso é um recurso avançado, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Ele é uma combinação de duas coisas. No fundo, eu nem sei se isso funciona no Markdown oficial, ou se só no GitHub, tá? Então, eu ensinei duas coisas para vocês. A de cima, em azul, é como fazer um link. A de baixo, em vermelho, é como fazer uma imagem. Bom, o que eu vou fazer agora é pegar essa cláusula da imagem que vocês estão vendo, tá? Essa cláusula completa da imagem, como vocês estão vendo aí, e colocar naquele colchete onde ficaria o texto do link. Então, eu vou pegar a imagem inteira e colocar ali dentro, certo? E aí, o sistema vai mostrar a imagem e associar o link à imagem. É isso que vai acontecer. Então, no final, vai ficar assim, ó. Vamos ver se vocês conseguem interpretar isso aí em cima. Olha só, eu abri o primeiro colchete, que é o colchete que seria o do texto do link. Aí, dentro dele, eu coloco toda a sentença da imagem. O exclamação, outro colchete, o texto alternativo, o endereço onde está a imagem, certo? Está escrito link.com aí, mas, na verdade, isso não está correto. Não é link.com, não. O que vai ter aí... Desculpa, gente. Eu vou mostrar aqui. Não é link.com. É... Opa, deixa eu editar o slide aqui, que o slide está errado, né? O que tem ali é o endereço da imagem mesmo, que seria, sei lá, um endereço onde está o arquivo PNG, né? Que é o endereço da imagem. Então, aqui dentro, nessa parte em vermelho, não sei se você entendeu, estaria... Deixa eu diminuir esse texto aqui, para ficar... Caber tudo no... Aqui. Então, agora sim. Agora está do jeito que eu queria mostrar para vocês. Então, agora o que você vai ver aí, é que você tem o link completo da imagem. Ó, você abre o colchete do texto. Aí você tem o negócio inteiro da imagem, texto alternativo, endereço onde está a imagem. Fecha o colchete, que é esse rapaz que seria do texto. E aí depois tem um link que você quer que ele leve, não é? Então, vamos fazer isso aqui agora, tá certo? Vamos fazer isso aqui agora. É... É aqui mesmo, só que eu tenho que entrar no que eu estava editando. Ok. Então, eu vou editar esse cara aqui, certo? Então, eu quero que esse Dying Fireball leve para... Leve para o... Então, ele leve para algum outro site. Então, eu vou pegar toda a imagem, colocar ela entre par e colchetes, tá vendo? E... Do lado dela, eu vou colocar um link e vou colocar o site do Dying Fireball. Certo? Maravilha. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, quando você clicar nela agora, ele vai levar para o site. Eu vou dar, eu vou dar um commit aqui e vou falar assim, link, é, imagem.link. Eu vou dar um commit, change, certo? E está aí agora, se eu clicar na imagem, vocês já vão ver, ele vai me levar para o site do Fireball. Não é maravilhoso isso? Bom, para fechar tudo, para fechar esse negócio, eu vou ensinar para vocês como pegar um arquivo e fazer um link que baixe esse arquivo, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa apresentação que eu acabei de fazer para vocês, tá certo? Que está aqui. Inclusive, eu queria corrigir esse link do Dying aqui, que estava... Ele é só isso, na verdade, né? E, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou fazer um download como um PDF, certo? Vou fazer um download como um PDF. Então, eu vou salvar esse arquivo, certo? Eu vou até renomear ele, né? Porque eu vou botar aqui, Markdown. Vamos ver onde é que ele está aqui. Vocês veem que eu tenho coisa para caramba aqui, né? Markdown. Vou chamar de conceitos básicos, por exemplo. Está aqui e a data. Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou lá no site do GitHub e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a imagem. Eu vou subir ela. Então, eu vou entrar na pasta Docs, que é onde as coisas estão, tá certo? E vou dar um upload file, tá certo? E vou subir o meu slide que eu acabei de baixar aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está em documentos, né? Eu coloquei em documentos. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Gente, às vezes eu faço essas coisas. Eu faço o negócio ou eu estava em download? Eu acho que estava em download mesmo, né? Markdown, conceitos básicos, ok? Aí, eu fiz o upload do PDF, tá certo? Slides de explicação, por exemplo. E aí, você vai ver o quê? O que você vai perceber? Ele vai subir, tá certo? E aqui na pasta Docs vai aparecer o arquivo dos slides, tá vendo? O arquivo aqui do lado, está aparecendo aqui. Só que eu ainda não fiz o link, não é? O que eu vou fazer? Eu vou editar esse documento aqui, tá? Eu vou editar esse documento aqui. E aí, eu vou colocar um link para aquele arquivo, tá certo? Por exemplo, slides da apresentação, certo? Aí, o que eu vou fazer? Link, né? Slides, por exemplo. Boto o pochete com os slides e boto o nome do arquivo, né? O nome do arquivo acabou ficando meio complicado. Eu vou copiar daqui o nome do arquivo, tá? E aí, eu coloco o nome do arquivo. Como ele está no mesmo ponto do PDF, não esquece do PDF. Como ele está no mesmo diretório, né? Ele vai gerar um link aqui para os slides, tá vendo? E aí, na hora que o cara clicar, baixa o arquivo. É só isso, né? Então, lembrem, eu coloquei o nome do arquivo. Eu não preciso colocar o diretório porque ele está no mesmo diretório do meu markdown, tá certo? Aí, aqui, eu vou colocar link para slides e vou dar um commit, certo? Vou dar um commit change. Bom, como isso vira um site? É a conclusão final, tá? Você só precisa fazer isso uma vez, tá? Aqui nas configurações do seu projeto, tá? Você pode determinar um lugar aqui embaixo, tá? Você vai descer aqui, tem um lugar onde você diz para ele assim, olha, eu quero criar um site, que é essa parte aqui das configurações, GitHub Pages, tá certo? No meu, eu já criei o site, então já aparece o endereço do site, certo? No seu, vai ter um botão lá para criar o site, certo? Para ele criar o site. Aí, na hora que ele cria o site, aqui no meu, esse botão de criar o site está substituído por um onde eu posso mudar o tema. No seu, você vai mandar criar. Eu, geralmente, eu não vou entrar em detalhes dessa explicação, eu uso a opção Master Brand. E aí, aqui, vai ter um botão para criar o site. Nesse botão para criar o site, ele vai pedir para você escolher aí em cima o tema, certo? Aí, você vai clicar no tema que você quer e ele vai construir um site a partir desse tema. E aí, depois de um tempo X, ele vai mostrar para você aqui um link, que é o link da página que ele criou a partir daquilo ali, certo? Se você entrar nesse link, o que ele vai fazer? Olha só o que ele fez. Ele, na verdade, fez transformar aquilo que eu fiz numa página, tá certo? Olha, a questão é que eu não coloquei na página principal um link para a minha página dentro da pasta de documentos, então ele não está aparecendo. Mas aqui em cima, em oficinas, se eu escrever docs, que é aquela pasta que eu criei, ele vai mostrar a página de docs, tá vendo? Que foi a página que a gente acabou de criar, ela aparece aqui, tá? Ah, mas como é que eu ligo a página principal na página de docs, tá? Novamente, vamos lá. Vamos voltar lá para o nosso site e vamos entender isso. Porque a partir de agora, toda alteração que eu faço, automaticamente vai aparecer lá no site, certo? Então, vamos lá. Eu criei o meu documento aqui dentro, olha, né? Dentro dessa pasta docs. E tem uma pasta, tem um documento na raiz, que é o documento que aparece no início da página, certo? Esse documento não tem link para aquele outro que eu fiz e eu quero fazer um link. Vamos lá, olha lá, link. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu entrei na página principal lá, mandei editar, cliquei na canetinha para editar. E aqui eu vou fazer assim, como atualizar este site. E aí eu escrevo aqui, veja referência de markdown, por exemplo. E aí, nesse veja referência de markdown, não, eu não vou botar como atualizar, porque isso é para o público em geral, né? Este site foi escrito em markdown, certo? Veja como usá-lo neste link. Aí eu vou escrever aqui, markdown, tudo bem? Porque é o texto, eu estou criando um link, né? Só que agora, você vai dizer o seguinte, bom, mas onde está esse documento? Ele está numa pasta, só que eu não quero, eu não preciso botar um endereço inteiro e até melhor não botar, porque eu vou fazer o que a gente chama link relativo. Da posição onde eu estou, tem uma pasta docs, barra, certo? Então, tem uma pasta docs. Aí você diz assim, mas aí, André, depois de docs eu coloco readme.md? Na verdade, tem uma coisa que você vai ter que entender aqui, não é bom você fazer isso, pelo seguinte, aquele readme.md vai virar uma página HTML, uma página web. Então, você vai ter que deixar o GitHub resolver isso, certo? Então, no fundo, o que você vai fazer é só botar o endereço da pasta. Na hora que ele entrar na pasta, ele vai pegar o documento padrão, que é aquele, e vai mostrar. É só isso. Então, você só precisa colocar o endereço da pasta e ele automaticamente vai pegar o documento que está readme daquela pasta. Automático. É meio mágico isso, tá certo? Link, vou dar o commit. Para documentação. E aí, eu vou dar um commit aqui, certo? O que você vai ver no final de tudo? No final de tudo, você vai ver que apareceu um link aqui. Se a gente for aqui agora no website principal, né? Depois de um tempo, às vezes leva um tempinho, tá? Você tem que ser um pouquinho paciente. Porque agora que ele recebeu o commit, ele está lá processando e tal. E aí, vai levar um tempo para aparecer aqui. Mas depois de um certo tempo, vai aparecer aqui, né? Eu estou dando o refresh aqui. Eu estou clicando no botão de refresh para ver se ele aparece, tá certo? Mas ele, às vezes, demora um pouco mesmo. Às vezes, demora mais, às vezes, demora menos. Às vezes, não é nem que ele não atualizou. Às vezes, é porque está no cache do meu navegador e aí ele não atualiza, sabe? É um pouco essas coisas da vida. Agora, apareceu, tá vendo? Olha lá. Apareceu na página principal. Este site foi escrito o markdown. Veja como usá-lo nesse link. Se você clicar nesse link, ele entra na página que a gente criou. Isso não é lindo? Você está criando um site só usando esses conceitos de markdown, tá certo? Isso é o que eu queria falar para vocês, tá? Eu vou colocar também o link desse vídeo nessa página e aí vai ficar o supra-sumo de tudo. Você vai ter tudo nessa página, tá certo? Eu sou André Santanque. Esse é o endereço do meu site, tá certo? Tem também, lá na minha página, tem também o site do museu, né? A partir daquela página do museu, você vai conseguir chegar no museu e em outros lugares. Se você gostou desse vídeo, você pode assinar o canal, tá certo? Onde a gente vai postar mais coisas sobre esse tema. Obrigado. Obrigado.